A revista continua acompanhando atividades do primeiro Festival Internacional de Arte Público que é promovido pela Associação Xalabas, na Tchara Grande Frente, na Praia. A reportagem é de Aide Carvalho. O Festival Internacional de Arte Pública está contínuo na Tchara Grande Frente e hoje não está bem com o artista Gildó Cabarros, ele que faz essa pintura que está atrás de mim, está retrata da banca. Tabanca é uma das principais manifestações culturais de Cabo Verde e uma referência em Achada Grande Frente, na Praia. A pintura de Gildabarros, do nome artístico Gildoca, vem associar a outras figuras já existentes no bairro. Ele dá muito prazer e foi um tema que desenvolveu a partir de conversas, pesquisas, mas então queria retratar ou representar uma ideia da comunidade, onde é como está a Grinha 5, que é a Tchara Grande Frente, do modo que a comunidade, no geral, está a sentir identificada no muro. Estive na sede de Tabanca, São João Batista, ali na Tchara, então conversamos com a senhora, que é o 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 que é. Aí eu lembro que é que os personagens principais, é rei e rainha, então decidiram representar a minha pintura de uma forma engloba, tipo, apanhar no todo, com a pessoa da cara daquela pintura, para olhar o resto da história. Devido à interação registrada, Gilda Barro sentiu que a comunidade também fez parte deste trabalho artístico. Música 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 A jovem tem usado a sua arte para embolizar as paredes de São Vicente, sua ilha natal. E na cidade da praia, não é a primeira vez que mostra o seu talento, mas participar no primeiro Festival de Arte Pública em Cabo Verde, ao lado de artistas de renome internacional, caso no brasileiro Alexandre Queto, é para ela muito gratificante. Música Deu uma oportunidade para mim, enquanto artista em progresso, e também tem aquele aspecto de pintar ao lado de artistas já de renome, que tem tcheu, traboi, espaiote, para o mundo inteiro. Então, para mim, já é, digamos, um porte, é que tem que abrir-me cada vez mais. É uma grande oportunidade e uma honra também participar neste Festival dentro de uma comunidade que realmente não mexe de forma geral. Olhar e pensar acerca de... Música 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 A arte tem como essa forma de intervenção e interagir com a comunidade. Então eu fiz o primeiro trabalho onde são duas pessoas dentro do mar, onde eu quis fazer uma relação entre o bairro, o porto e o mar. E esse, na verdade, é uma cena que eu vi andando no bairro mesmo. Eu vi no bairro as garotas trançando o cabelo em cada esquina e eu quis trazer isso do que eu vivenciei aqui, mas eternizar numa parede. Então hoje mesmo já teve algumas jovens que viram e se identificaram com essa temática que eu trouxe. Momento de interação com a comunidade e partilha de experiências entre os artistas. A Judoka é uma excelente artista. Eu gostei muito de conhecê-la, não só o trabalho, mas a pessoa também é uma pessoa maravilhosa e sem dúvida, até inclusive ontem a gente estava conversando sobre como é as despedidas. E aí eu falei para ela, a gente não vai se despedir porque provavelmente a gente vai se encontrar em outros festivais, em outros projetos e um futuro próximo. A sereia, uma obra do artista quieto que retrata a ligação das pessoas da Chá da Grande Frente com o mar, continua a sua viagem. No âmbito deste festival, decorre também várias oficinas no Pelourinho, nomeadamente Caticatigráfico. Trata-se de uma oficina de xilogravura com o artista natural de Santo Antão e que reside em São Vicente, Bento de Oliveira.